Música Essa nova dança é mais fácil de aprender É só se rebolar e depois se reencher Essa nova dança é mais fácil de aprender É só se rebolar e depois se reencher E peca no compasso dessa nova pisadinha Ralando coxa com coxa coxa tá ralando a minha E peca no compasso dessa nova pisadinha A banda Sandy Eu vou pegar pesado Mas eu quero essa mulher Chega de carros de jakie E ela quer Hoje eu vou pegar pesado Mas eu quero essa mulher Chega de carros de flat E ela quer Hoje eu vou recher a cara Hoje eu vou ebreagar Um braço de uma morena O mundo pode acabar Hoje eu vou ebreagar Hoje eu vou ebreagar Um braço de uma morena O mundo pode acabar Agora vem Vem a partecida do salão Agora vem Vem me balançando as tuas mãos Agora vem, pega a patrocina do salão Agora vem, vem me balançando as duas mãos